Fala pessoal, estou aqui no Salão Duas Rodas 2017 para mostrar mais esse lançamento da Honda. Essa é a CBR1000RR Fireblade, modelo totalmente renovado. Está em pré-venda no site da Honda. Moto espetacular! Fique ligado aqui no canal MotoNews Brasil para mais novidades do Salão Duas Rodas 2017. Olha paraули! Em mostrando este canal do Salão DuasTapre, estara pra ser aqui. Meio de uma certa alta. Obrigado.